Tipo, o dano que ele causa é muito alto. Fora que um Isaís é Iso certo, esse Mercúrio pode se tornar um pé no saco, tá ligado? Ele no contra-ataque pode matar tua equipe toda. E aí galera, aqui é o Delfias e hoje nós vamos jogar Marvel Avengers Alliance. E galera, vamos aqui fazer uma análise de um herói. Faz muito tempo que eu não faço de um herói, então vamos fazer aqui uma análise. E eu vou analisar o Mercúrio clássico, né? Aliás, com essa roupa aqui. Eu analiso essa. Não, vou analisar essa aqui. Vamos ver aqui. Deslocamento no tempo. Salta para o futuro ocasionalmente, ganhando de forma aleatória um ataque sem custo durante o turno de um inimigo. Vocês sabem como é que é esse ataque, né? Cansado de ver nesses PVPs passados. É o terceiro ataque dele, se eu não me engano. Velocidade Supersônica. Realiza duas ações em cada turno, maior chance de realizar o primeiro turno. Ou seja, dele começar a partida. Beleza, vamos ver aqui as skills. Furtivo. Rapidez. Aumenta a precisão e evasão em 10%. Consome uma rapidez para contra-ataque. Este efeito pode ser aplicado até 5 vezes. Cada vez que você vai atacando com os socos cegantes, você vai aumentando a precisão e a evasão. E aumentando consequentemente o dano também, né? Marcar equipe. Furtivo. Preparação de combo. Próximo ataque desarmado. Contra este alvo causará dano extra. Nada de mais, né? Preparação de combo. Já combo aqui. Por ser um ataque desarmado, dá para poder utilizar causando mais dano, né? Soco de uma milha. Este é o ataque que ele usa quando vai para o futuro. Quando ele volta. Carregando ataque. Remove todas as aplicações de rapidez para causar maior dano. Causa dano extra contra alvos com preparação de combo. Mais uma para combar com preparação de combo aqui. E esse ataque geralmente é o ataque mais forte dele. Geralmente leva um herói inimigo. Mas é ok. Nada muito brilhante aqui. Vórtice Lariat. Acerta todos os inimigos. 4 acertos. Uma espera de 3 rodadas. Nocaute. Tem a chance de atordoar todo mundo. Olhando assim. O Mercúrio parece meio meh, né? E de certa forma ele até é. Meio. Fraquinho assim. Cara. O Mercúrio. Ele é absurdo. Absurdo. No. Quando o cara tem uma. Uma. Ármory voltada para o ofensivo. Tá ligado? Tipo. O dano que ele causa. É muito alto. Fora que um Isaís. É Iso certo. Esse. Mercúrio pode se tornar uma. Um. Um pé no saco. Tá ligado? Ele no contra-ataque. Ele pode matar tua equipe toda. Se você der mole. É sério isso. Eu não tô brincando. Se o cara tiver um. Um arsenal ofensivo. E tiver a. A Isa. Do Mercúrio. Que. É. Toda vez que ele tem uma rapidez. Ele tem uma. E ele receber um ataque. Ele contra-ataca. Cara. É. O dano que. Quando ele. Quando ele contra-ataque. É muito alto. Muito alto. Se ele tiver. A Isa. Também. Que dá. Derrubado. Para todo mundo. Dá. Dá derrubado. Na skill dele aqui. Que tem a chance. De atordoar ainda. O inimigo. Nossa senhora. Ele já não tá. Mais tão viável. Porque. Apareceram. Muitos heróis. Assim. Absurdamente. Forte. Que. Acabou. Deixando ele. Meio. Para. Escanteio. No caso. A Spitefire. E é a mesma coisa. Que ele. Só que. Com sangramento. Embutido. E todos os ataques. São furtivos. Ainda. É. Absurdo. Eu. Eu. Costumo. Falar. Que a Spitefire. É um mercúrio melhorado. Assim. Que ela saiu. Eu falei isso. Eu falei. Cara. Olha. Que absurdo. Cara. O mercúrio. Já é bom. Imagine. O mercúrio. Com sangramento. É a Spitefire. E. Cara. Não tem muito. O que falar. O mercúrio. Assim. O mercúrio. Ele é bom. Para. Senão ofensivo. Ponto. Se você. Não tem. Senão ofensivo. Não vale a pena. Ter ele para. PVP. Por exemplo. O meu caso. Geralmente. Eu jogo defensivo. Né. Então. Mercúrio. Não me ajuda. Tanto. Assim. Mas. Eu vejo. Alguns loucos. Colocando. Na defesa. Mas. Não dá. Muito certo. Ele não causa. Tanto dano. Quanto ele poderia. Se tivesse. Ofensivo. Com o arsenal. Ofensivo. Né. Então. Fora que. Você pode combar o mercúrio. Tá ligado. Porque. Como ele geralmente. Começa a partida. Primeiro. Com a psyloc. Já com a coordenação mental. Você já tem a chance. De. Como. Bater. A psyloc. Entrar na frente. Começar. A fazer ataque seguido. Um atrás do outro. Um. Chamar o outro. Para bater. E tal. E assim. Você acabar levando um. Pelo menos. É. Mercúrio. Ele é um. Personagem. Meio. Estranho. Tá ligado. Não dá para saber. Se ele é bom. Ou é ruim. No meu caso. Eu vejo ele. Como muito bom. Mas. Não. Para agora. Agora. Ele. Ele. Está sendo. A. Como eu posso dizer. Não está. Não está. Mais no tempo dele. Tá ligado. Os novos heróis. Que saíram. Batem ele. Muito fácil. Mas. Quem tem a sinal ofensivo. É uma boa. Uma boa. Aquisição. Né. Uma boa troca. Uma. Ele pode fazer um bom time. Ofensivamente. Tipo. Mercúrio. Spitefire. De repente. Mercúrio. E. Psylocke. Que eu já tinha falado. Com a Iso. Que dá coordenação mental. Para todos. Mercúrio. A gente com a. Com a. Aquela arma. Que dá ataque de segmento. Também. Que eu esqueci o nome. A gente. Não. Coulson. Vingança de Coulson. Porque o cara. Tem a chance. Apesar de ser mínima. Mas. Tem a chance. De entrar na. No ataque coordenado. Enfim. As possibilidades. Com ele. São. Infinitas. Quase. Mas. Ele não funciona. Defensivamente. E eu vejo. Algumas pessoas. Usando ele. Defensivamente. Muito errado. Né. E galera. É isso. Isso que eu queria falar. Do Mercúrio. Acho um personagem. Muito bom. Mas. Não funciona. Tão bem. Defensivamente. Ele funciona. Ofensivamente. Né. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta. Se inscreva no canal. Para não perder os próximos vídeos. Compartilhe nas redes sociais. Para ajudar a divulgar. Favorites. E. Fui.